Oh oh oh! Fala galera! Beleza? Ailton aqui. Cara, ontem eu comentei, eu passei aqui o Natal no Discord com os meninos, eu comentei Pô, minha família viajou, tudo, fiquei eu com o meu irmão, a gente fez uns negócios, a gente comeu E eu bebi, bebi, bebi. Aconteceu o seguinte Galera sempre fica mandando as coisas, ah, pô, você viu o pezinho fatal Falando que agora você não dá conta, não sei o que, bababá Pô, não é desmerecendo, mas se eu gastei mais de 20 mil reais no setup, eu não vou deixar de pegar uma arma, né? Aí, só que, mano, eu não lembrava, ó, ó o X da questão Eu bebi ontem umas 12 Skull Beats, tinha um negócio de Nossa, eu bebi tudo isso Esse negócio, mano, o negócio ali tava cheio, tá menos da metade Não lembrava de muita coisa O que que, eu, ai não, velho, não, não Ó, o que que eu lembro, eu lembro de tá jogando LOL E os caras mandar, rapaziada Eu fiz 5 recarga full Eu tinha, eu tinha Tá, tá, vamos lá Eu fiz 5 recarga full, eu troquei a senha da conta Porque o Zoro, eu acho que ele tava, eu não lembro, não contava direito a história pra mim O Zoro falou que ia dar DC, não, não faz, não faz, não faz, eu fiz Troquei a senha da conta Acordei agora quase meio dia do dia 25 Inclusive vai sair vídeo daqui a pouco E tá as coisas na conta aqui, ó Tá tudo na conta aqui, não coletei Ai, não sei quem, não sei quem que deu Não sei quem que deu, rapaziada A opinião é de vocês Mas quem vê a realidade Sou eu, então se vocês acham que foi isso O problema é de vocês, a vida é minha, eu sei Que eu fiz cagada Mas já que tamo aqui Vamos lá Ó, vamos coletar tudo isso aqui Petzinho, arma, roupa nova Ó, tudo isso aqui Ah, como que ficou a situação aqui? Antes de tudo Vamos fazer o Ah, vai ter que ser isso daqui, ó Fizemos o consumo Ó, como é que ficou Tamo em primeiro com uma na frente do bruxo Certeza que ele vai passar, não tem disputa Consumo Honestamente Quem quiser pegar É bom ficar fazendo consumo de 55k todo dia Igual eu vou fazer Recarga louca foi tudo Valeu Natalino foi tudo Consumação já pegamos Então é Natal já pegamos Titularidade, ó Mano, os caras tem que prolongar isso daqui Porque o nosso vai esperar pra pegar de novo Consumo Natalino Já foi Recarta, pegamos tudo Recarguinha Foi Rexp Tudo, 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 tudo Sem erro Vamos aqui pegar o consumo Eu acho que do consumo aqui Só as cartinhas que vai ser boa Essa é essa Essa é essa O bloco também, pô O bloco também Esse fusão Não sei se vai ser hoje ou vai ser amanhã Tá Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou tirar essa truca Mano Eu vou ter que fazer Eu falei que eu vou fazer a live de domingo com esse negócio aqui Mas eu não vou dar conta não, velho É muito abafado, cara É muito abafado Vamos lá O que que O cartinha Nossa Essa daqui Essa daqui tá fortíssima Nossa, que delícia Tira o negócio Ih, peraí Quer dizer Tirei a fantasia de Papai Noel Laíli Laíli Mano, cartinha é muito Por causa dessa recarta Vamos ver Essa daqui Na real Essa não tá Não tá no nível ainda Pra utilizar, né No caso vai ser essa Eu só quero fazer A princípio O seguinte teste, ó É Essa daqui Vai ser maximizada Eu havia lembrado Que Essa daqui É a melhor Que a das armas Ela é bem melhor Só que Essa da arma Ela tava quase compensando Ó Vamos marcar 3, 2, 7 311 Ó 3, 2, 7 311 Vai dar Vai dar Mais um nível só Vai faltar um pouco Pro outro 3, 2, 7 311 É Não compensa ainda Essa daqui Ainda está melhor A do Eletro Hum Hum Cara Quase Dois níveis Também Só que Chega 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 no ponto Aqui Que vai ficar Muito caro Muito caro Mesmo Nível 40 Show Essa Desentupidor Eu acho que dá uns Dois Leve Calma lá Cara Essa daqui Vai pegar 40 Também A do fogo Vai pegar 40 Também Vamos ver O Desentupidor Dá até mais Só que Não sei se ela compensa 3, 2, 8 2, 4, 3 3 Não Ela não vai compensar Ainda não Mas Ela já Está quase no ponto Está quase Está ligado Vai dar uns Até nível 33 Alguma coisa assim É Vai bater até nível 33 Essa daqui Logo Compensa Usar ela 3, 2, 8 2, 4, 3 Tem que pegar Menos níveis Ainda 328 243 Vamos ajeitar A mochila Aqui Colar Upa Upo Olha o tanto De dano 6 Nem Ah Pera aí Tira Tira o colar Para desbugar Ali o É qualquer item No caso Vou tirar Vou tirar E colocar o Vinícius Conhece o Vinícius Poupete Acho que vai dar Poupar Aí Para quem pode Perguntar É a voz Do scout Assim Scout Diz que vai voltar A jogar Mas é só Fica no seu Ilusão Ah mano Já dá para trocar O pet Na real 329 164 Único ruim É ser formiga Né Esqueci de restaurar Também Nossa 2k de FC Exato Só o pet Velho Só A defesa Nossa 3 e 500 De defesa E vai subir É Deixa eu fazer Uma matemática Aqui rapidinho Show Já fiz a matemática Vou ter que fazer Isso daqui Tirar 2 Pior que eu Voltar 3,3,2 Vai dar 2 certinho Ixi Pior que não foi Faltou uma Nossa Pior que não tem Vai pegar daqui Mas vai pegar dano 5 Quanto é 5 Tira 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 Pior que o Outro Faz a troca O outro O outro Vai ficar Pertinho Só que Quando abrir Ele Dá Pra fazer A troca É Pô Tira 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 Do Tira Tira Do Tira Chapéu É Tira Do Chapéu Por causa Que Depois Quando vai Fazer O Torneio Troca As Pérolas Não Aí Fica A Senha Dando 6 Nossa Primeira Super Dando 6 Pior que eu Não Marquei Ela Acho Que Tava 3 3 3 Deve Pegar Uns 334 334 E Na Matemática Do Zoro Rapaziada O orifício Novo São 120 Brocos Tem 91 Vai Chegar Uns 85% Será Que nem Isso Quase 85% Falta 30 Mano 30 Brocos Pra O Paz Isso Daqui Vai Aqui Vai Pro É Mas é Nível 5 Não Não Compensa Desse que Você usou Peraí Como Assim Ah Mas deve Ser O Bagulho Mais Top Esse Daqui Mas Esse É A missão Mais Top Aqui Compensa Cipada No 6 Vamos Ver Aqui Então Isso Aqui A gente Não Decidiu Ainda Tá Entre Esse E Esse Aqui Mas Acho Que Esse Daqui A longo Prazo Vai Ser Melhor Fazer A troca Dos Visuais 23 27 Ele Só Colocou Roupinha Não Colocou Foi Só Roupa Chapéu Deixa Ver Se Eu Peguei Na Roupa Certo 23 Apresentar Copa Pera 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 Aqui Chapeuzinho 334 867 Exame Será que dá um Tchan Nossa Exame Vai ficar Bem próximo Meu amigo Pior que Faltou Muita Coisinha Perto Se bom Que Esse Vídeo Vai Ser Postado Na Terça Hoje É Domingo Até Lá Dá Para Mais Coisas Ainda Acho Que Dá Para O Orifício Cara Agora Ficou O Tanananã Né Tanananã 342 Alguém Vai chutar Eu Não Tenho Noção Essa É 343 342 566 Isso Lembrando Que Não Vamos Não Vou Colocar O Outro Equipamento Tem Tem Conjuntinho Dele Aqui Já Basicamente Tem Chapéu Roupa Ele Ele Subiria Mas é Seu O pessoal Tá Usando Tá Usando Só que Cara É loucura Fora que Mano Tem Caralhada De Composição Tem Muita Composição Para Tentar E Não Tem Não Tem Tanto De Símbolos Nossa Esse Aqui Vai Dar Um Talento Aquele Ali Vai Dar Um Talento Foi Tudo Acho Gui Zoro Acho Que Sim É Aqui Compou E fusão Mas eu Vou Fazendo A live Vai Ter A próxima Parte Vai Ter Em Seguida Eu Vou Gravar O Pan Orifício Vou Paus Nossa Mas tem Fragmento Nossa Mas tem Fragmento Cê Tá Doido Homem Domingo Ou Segunda E E Hoje Ou Amanhã O Problema É Que Eu Vou Fazer A Live Da Fusão E O Vídeo Da Quanto Vai Ser Só Depois Isso Que Não Vai Bater Ai Caramba Mas É Isso A Gente Já Volta Para Parte 2 Bom Galerinha Voltando Como Prometi Eu Vou Fechar Uma Missão Aqui Que Vai A A A Pegar Os Itens Necessários Tá Faltando Só Uma Rodada De CF Eu Tava Fazendo Até Agora Aí Eu Fui Comecei A Gravar Deu Um Bug No Logger Tive Que Relogar Mas Vamos Para Nossa Última Rodada E Cara Tô Triste Tô Triste Que A 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 Medalha Aqui Essa Medalha Vai Fazer Diferença Uma Hora Restante Últimos Momentos Com Ela Realizada A Última Rodada Aqui Cara É Complicado Né Mas Beleza Vamos Que Vamos Deixa Tá Aqui Vamo Lá Segunda Feira Vai Rolar A Live Vai Ter Rolado A Live Evolução Vai Ser Pulsada Um Dia Depois Olha Só Mas Vamo Lá Feita Missão Pegamos Os Planezinhos Agora Fechamos Completo Nosso Kit Aqui Com Machadinho Certo Eu tenho Nível De Carta O Broco Acho Que Vai Agora Né Vamos Ajeitadinho Ajeitadinho Vamo Lá Por Difícil Up Up O Orifício Volto Aqui Vamo Fazer Transferência Rapidamente Rápido Dessa Arma Pra Essa 342 Vamos Fazer A troca Aqui Tem que Responder O Guinho Calma Lá Meu amigo Do Guinho Ó Dano 6 Coletamos Vamos Lá Então Nível De Exame 28 Com Isso Vai Pra 343 Na Montagem Chapeuzinho Cadê Chapeu Não Roupa Tá Dando 6 Linha Aqui 30 40 30 100 40 30 1k De Life 30 Vai Baixar 1 Só que vai ser o seguinte Daí vai ter a composição Que a recomposição A gente pode recuperar o FC É isso Vídeo de evolução Entregue Vamos ver como é que ficou a questão do Hall da Fama Bruxin primeiro Tem mais FC Flashzão A gente Não sei se a gente passou ele temporariamente O Draken Estamos na frente Esse daqui a gente tá bem na frente Tosento Tá subindo Já tá quase nível 50 Super forte Batman Tá esperando a missão VIP Hyuga E o Pendragon Que o Tchenko jogou lá E ganhou o torneio Estamos atualmente Será que pegou Não vou falar que pegou o top 2 de volta Porque a gente já vai perder Isso que é triste É Vai ter um loopzinho Futuro Aqui a gente tá em primeiro Só que não dá nem pra sonhar Isso aqui a gente nem sonha Mas esse daqui Esse daqui Possivelmente sim vai ser nosso Foi já gastado esse Eu tô tentando fazer 55k por dia Foi gastado 20k a mais aí Mas vamos ver A briga até o dia 31 Vamos ver como é que vai ser a briga Belezinha Obrigado a todos Deixa o like Tamo junto Valeu Falou E é nóis